Atenção pra essa história agora, aquela modelo húngara que diz ter uma filha com o Neymar entrou com um processo de paternidade contra o jogador aqui no Brasil e o advogado dela brasileiro, o advogado da Gabriela está pedindo à justiça que o passaporte do jogador seja apreendido que o passaporte do Neymar, e se o passaporte for apreendido ele não pode mais viajar com a seleção ele não pode mais voltar pro país onde ele joga embora eu acho que ele esteja lá agora E aí, Fabiola, conta essa história Ó, é o seguinte, é a mãe de uma suposta filha do Neymar a moça se chama Gabriela Gaspar ela é uma modelo húngara, essa moça aí ela entrou na justiça pedindo pra que seja suspenso, bloqueado e cassado o passaporte do Neymar até que ele informe endereço e e-mail, número de telefone aqui no Brasil, no exterior pra ele ser encontrado segundo o Ângelo Carboni, que é o advogado da Gabriela o Neymar estaria se aproveitando da situação se negando a ser localizado pra não reconhecer a paternidade dessa menina de 10 anos a modelo húngara abriu um processo aqui no Brasil o que que ela pede? Um teste de DNA e uma pensão alimentícia de 160 mil reais por mês beleza hein além dos valores retroativos que daria aí em torno de 20 milhões de reais dos 10 anos de vida da menina essa notícia saiu lá na Isto é Gente e ó, o advogado Ângelo Carboni vai falar com a gente agora, o advogado da moça que bom estar com vocês nesse balanço geral maravilhoso o fato gente, é que a gente não consegue achar o Neymar eu abri um inquérito, porque de verdade eu entendo que ele e as pessoas que manipulam a localização dele pra quando ele quer, é crime a menina precisa dos alimentos, não tem cabimento eu tô pedindo 30 mil euros por mês que é o que é normal pra milionários como ele e a necessidade da menina pra isso um abraço a todos e olha, nós estamos aqui se alguém tiver o endereço do Neymar o celular do Neymar o e-mail do Neymar, me passa que eu cito ele agora, hoje, já um abraço a todos eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho não, gente, brincadeira ele quer que faça o teste de DNA, né?